Eu senti o cara pegando no meu braço bem forte. Quando ele pegou no meu braço e puxou, eu pensei que era algum amigo meu, né? Eu virei até rindo, assim. Quando eu virei, era ele. Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom, pessoal, hoje é dia de histórias da medicina. Vou contar pra vocês um dia que um paciente quase me bateu no pronto-socorro. Eu realmente pensei que eu ia apanhar esse dia e de graça, sem ter culpa no cartório. Eu tava fazendo estágio e isso era no meu quinto ano, sexto ano. Vocês podem ver que a maior parte das minhas histórias, ultimamente, eu tô no quinto ou sexto ano. Porque são a etapa na faculdade de medicina, as duas etapas, que a gente mais tem contato com o paciente. A gente atende paciente, trata paciente, faz visita no hospital. Então, é uma fase que a gente tá ali mergulhado na prática médica. E, obviamente, é onde vai acontecer a maior parte das nossas histórias ali na faculdade. Relacionadas com pacientes, obviamente. Num dia, eu lembro muito bem que tinha uma paciente que ela tinha sido atropelada por um ônibus. Aqui em Curitiba, não é muito incomum atropelamentos por ônibus. Porque tem aquelas canaletas, onde é como se fosse um metrô, mas é o asfalto e passa aqueles biarticulados, aqueles ônibus bem grandões. Tem gente que pula na frente pra se suicidar, infelizmente. Tem gente que, por acidente, as pessoas são teimosas, elas querem passar onde não pode, furam sinal do pedestre. E aí acontecem algumas caquinhas. E essa paciente tinha sido atropelada por um ônibus. E ela tinha uma lesão muito feia na perna. Eu lembro que o ônibus, eu não sei se o ônibus passou em cima da perna dela, eu não sei como foi. Mas a parte da coxa direita dela era praticamente arrancada. Então, faltava pedaço de músculo, tinha quebrado a perna. E essa paciente, por incrível que pareça, foi um milagre ela ter sobrevivido. Porque foi só aqui. É lógico que ela tinha algumas escoriações no rosto, tudo. Mas foi só ali na perna que tinha aquela lesão muito feia. Chamaram a cirurgia plástica pra cuidar dela. E quem não sabe, pra quem não sabe, cirurgião plástico é o melhor profissional pra cuidar de ferida, pra cuidar de úlcera de pressão, pra cuidar dessas escaras, né? Dessas feridas, cai de moto, arranca pedaço da pele, do músculo. O cirurgião plástico é o cara que faz retalho, que faz enxerto. Os caras mandam muito bem nessas áreas. E essa paciente, embora ela estivesse no pronto-socorro internada, ela era mais bem cuidada pela cirurgia plástica. E eu me lembro que ela foi pra enfermaria e ficou ali muito tempo. Gente, era uma paciente que ficava o tempo todo olhando pra janela. Ela mal respondia o que você perguntava. A natureza dela era super, super, super forte. E a gente tinha alguns problemas com ela. Por exemplo, a cirurgia plástica é muito difícil achar tempo pro cirurgião plástico ir lá ver. Então a gente ficava, assim, desesperado pra marcar o horário da cirurgia plástica pra ir lá pra trocar o curativo dela. E ela, quando a cirurgião plástico chegava com a equipe dele, não, eu não quero fazer o curativo hoje. Mas a senhora tem que fazer. Não, eu não vou fazer. Aí a cirurgia plástica não fazia o curativo e a gente só conseguia uma nova consulta dali dois, três dias. Era aquele tratamento empacado. É uma coisa muito complicada que tinha ali aquela paciente. Sempre tinha que trocar ela de quarto, porque ela caçava briga com todo mundo, brigava com todo mundo nos quartos. E os quartos ali do Hospital do Trabalhador, que é um dos maiores prontos socorros do Brasil, ele é muito grande os quartos. Então tem quarto que tem cinco pessoas, sete pessoas. Lógico que as pessoas têm que ter um espírito de convivência, um espírito de sociedade ali muito alto. Porque você tá lidando com pessoas que estão doentes, que estão ali naquela situação. Então se todo mundo se manter amigável, é melhor pra todo mundo. Inclusive pra equipe médica, pra equipe de enfermagem. E as outras equipes de nutrição, fisioterapia, terapia ocupacional, que fazem ali aquela ajuda pra melhora médica do paciente. E ela era uma paciente que dava muito trabalho. Ela dava trabalho. Aí quando a família dela chegava, perguntando quando que ela ia ganhar alta, a gente tentava explicar. Falava, olha, a sua mãe já poderia ter ganhado alta, mas ela não deixa fazer o curativo, ela não deixa fazer as coisas, etc, etc, etc. E sempre vinha um filho, uma filha, um filho, uma filha. Eles falavam, é realmente minha mãe é complicada, né? Ela toda vida foi assim, natureza forte com todo mundo. E nem esse problema que teve aqui tá conseguindo domar ela. O filho dela me falou um dia. Só que teve outra vez, que foi um outro filho dela mais novo, que eu nunca tinha visto. E que ele chegou e queria que o médico fosse lá explicar o caso da mãe dele. Gente, era um dia que o pronto-socorro tava pipocando de gente. Você não tinha, assim, não tinha nada, não tinha ninguém pra poder atender. Pra dar o luxo de ir lá explicar o caso. Porque assim, não tem. Você tem que salvar a vida. Tem um cara baleado lá de fora. Você vai deixar de atender o cara baleado pra ir lá dar satisfação. Sendo que a família já sabia o que ela tinha. E eles abriram uma exceção pra esse cara entrar. Porque ele não morava em Curitiba, morava fora. E ele falou, ah, eu precisava, 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 precisava ver minha mãe. E deixaram esse menino entrar lá. E o menino, ah, o que que a minha mãe tem? A enfermeira falou assim, olha, é o médico que sabe, é o médico que sabe. E eu entrei no quarto pra ver outra paciente que tava lá. Que eu não sei se a paciente ia entrar em cirurgia. Eu sei que eu fui ver alguma coisa lá no quarto. E aí o menino chegou pra mim e falou assim, eu lembro assim, ele era mais novo que uns 4 anos. Porque na hora ele se identificou pra mim, ah, eu sou filho da fulana, tenho tantos anos. Porque ele ficou com medo de eu achar que ele era de menor. Só que assim, o cara, gente, o braço dele era dessa grossura. Sabe aqueles carinhas entroncadinhos assim, fortes? E ele falou assim, o que que a minha mãe tem, cara? E eu disse assim, maior falta de educação. Eu falei, oi? Ele falou assim, minha mãe que tá ali internada, que dia que ela vai embora? Que que ela tem? Como é que é o caso dela? Eu falei, olha, você precisa perguntar pro residente que cuida dela. Eu, ela não é minha paciente. Embora eu assistisse ali todo dia a ela, passava visita com meus colegas. Mas ela não era minha paciente, ela era paciente do meu amigo. E ele falou assim, pô, mas que que é isso que é esse hospital que ninguém sabe nada? Não sei o que, não sei o que, ninguém sabe nada. Eu falei, não, não é assim que funciona aqui. A sua mãe sabe quem que cuida dela. Não é eu que cuido dela. Tem alguém que cuida dela, essa pessoa sabe o caso dela. Eu não sei. Eu sei que ela teve um acidente, tá sendo cuidada pela cirurgia plástica. E na frente da mulher. Então eu também não ia falar ali que a mulher era custosa pra não deixar fazer o tratamento. E ele ficou me olhando assim, tipo assim, sabe aquela pessoa que te olha desconfiando? Aí eu peguei e saí, porque eu também tava com pressa. E eu peguei e saí no corredor. Quando eu entrei no corredor, ali no hospital trabalhador, quem aí faz estágio lá, sabe? Tem um corredor bem grande ali na enfermaria. Eu senti o cara pegando no meu braço bem forte. Quando ele pegou no meu braço e puxou, eu pensei que era algum amigo meu, né? Eu virei até rindo assim. Quando eu virei, era ele. Aí ele pegou e me colocou, não me jogou na parede, mas ele pegou e me empurrou na parede, pra parede, eu parei na parede. E ele falou assim, cara, você vai abrir o jogo aqui comigo agora. O que que a minha mãe tem? Eu falei assim, meu Deus do céu, né? Passei a língua nos dentes, porque eu tenho medo de perder e machucar meus dentes, vocês não têm noção. Aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, eu já te falei que eu não sei. Eu não sei. Se você quiser ir lá, vai lá e pega o prontuário da tua mãe e lê o prontuário dela. Eu não sei o que que ela tem. E você não pode, você não podia nem ter entrado aqui no hospital. Você não tem nem horário de visita. Se você vier aqui em horário de visita, o médico vai passar lá e vai falar o que que a tua mãe tem. Você tá aqui num horário fora da visita, você tá atrapalhando o andamento do hospital, você tá me atrapalhando, porque eu tenho que ir lá pro centro cirúrgico agora pra ajudar em cirurgia. E você quer que o hospital pare pra te dar informação? Não é assim. Aí eu falei assim, cara, eu tô achando o pessoal aqui muito arrogante. Eu falei, não. Você sabe o que que é o problema? A tua mãe já poderia ter ido embora pra sua casa. A sua mãe não deixa a cirurgia plástica olhar a perna dela. Você sabe quanto que custa uma visita da cirurgia plástica? A cirurgia plástica opera dia e noite ali gente que tá com a cara quebrada, que tá com a perna, com o abdômen todo esmagado, criança que tem lábio palatino, recém-nascido que precisa fazer alguma cirurgia que senão vai morrer. E aí eles vão lá, tiram o tempo deles pra vir cá ver tua mãe e tua mãe não deixa pra mão nela. Então o que eu sei, o que eu posso te falar do caso da tua mãe é esse. Que ela não tá correndo risco de morte, porque senão ela não estaria ali naquele quarto, ela estaria lá na UTI. E que ela é muito complicada pra lidar com as pessoas, principalmente ali dentro do quarto, que ela tá sempre trocando de quarto, que ela é complicada. Gente, eu não sei quem que baixou ali em mim pra eu ter coragem de falar isso não. Porque na hora que eu vi que ele me pegou daquele jeito, eu pensei que ele ia me bater do jeito que ele veio, sabe? Só que lá no hospital tem segurança ali perto. Então assim, era só eu dar um berro ali com segurança, vim e desci o porrete nele ali que eu nunca mais ia esquecer o que tinha acontecido. Só que na hora eu cresci também. Falei, pô, sujeito enfolgado. E aqui vem uma reflexão. Gente, existe muito paciente folgado. Muito paciente sem educação. Muito paciente arrogante. Eu vejo muita gente falando que médico é sem educação, que médico é arrogante. Eu concordo com vocês em par. Vocês sabem que eu não tomo lado, né? Fico defendendo o lado, não. Eu defendo pessoas. Só que existe também muito paciente sem educação educado. Vocês sabem por que que às vezes nos hospitais não abrem exceções pra você ir ver um parente teu? Às vezes você chegou fora do horário de visita. Por causa dessas pessoas que quando abrem exceções pra elas, elas causam tumulto no hospital. E esse carinha, por exemplo, causando tumulto, querendo pegar briga no hospital. Sabe aquela pessoa chave de cadeia que fica essa briga? Aí eu li o ABCD lá pra ele também, em relação à mãe dele. Falei, ó, sua mãe caça confusão aqui. Ela não deixa os médicos olharem ela. Mas o que eu sei é que ela não tá correndo risco de morte. E agora você me dá licença que eu preciso ir lá pra baixo pra ir lá pro UTI. Pro centro cirúrgico. Virei as costas e saí. Deu um muro na nuca aqui, né? Desmaia, mas... Aí eu desci lá também, mas eu não deixei barato. Fui lá direto lá no segurança. Falei, ó, fulano, tem um filho de uma paciente ali que tá fora do horário de visita. Tá caçando confusão lá dentro e acabou de me assediar ali na porta e queria me bater. Ah, mas pra quê? O segurança foi até marchando. Eles amam. O segurança do hospital ama esses pacientes que gostam de dar trabalho, sabe? Foi pra lá, mas tirou ele dentro de cinco minutos do hospital. Aí eu voltava no quarto depois, pra ver a minha paciente que tava lá. Porque depois ela foi pra cirurgia, voltou da cirurgia. E essa mulher ficava me olhando de atravessado. Como se eu ainda tivesse errado. Como se eu tivesse errado. Ou seja, o hospital tem que parar pra atender o filho da paciente que dá trabalho no hospital. Que não deixa o médico avaliar ela, que faz curativa a hora que ela quer, que toma banho a hora que ela quer. Então existe muito paciente arrogante, prepotente e que atrapalha o andamento do hospital. E essa paciente é uma paciente que aconteceu isso. Ela dava tanto trabalho, gente, vocês não tem noção. Vocês não tem noção do que é que essa paciente aprontava no hospital. Tudo ela ia chamar a polícia, ela ia chamar o jornal, ela ia processar. E aí não tinha ninguém pra encontrar, pra olhar pra ela e falar assim, peraí, mas a senhora, a gente também pode processar a senhora, que a senhora tá muito folgada. Mas ninguém falava, porque todo mundo fica... Mas às vezes precisa, o paciente precisa ouvir umas verdades pra poder levantar. Todos os outros pacientes do quarto, eles falavam pra gente assim, quando ela não tava no quarto, ou tinha trocado de quarto, sei lá. Falou, gente, essa mulher, vocês tinham que expulsar ela do hospital. Uma mulher dessa não pode. Tanto que vocês tratam a gente bem, tratam a gente com carinho aqui. Essa mulher dando porretado e má resposta em todo mundo. E aí você fala assim, ah, Rafael, mas tadinha, porque ela tá doente. Isso não justifica, gente. Se você tá com dor, tá doente, isso não justifica você virar um cão lá dentro, gritando e xingando todo mundo e não deixar ninguém pra mãe você, tratando mal os outros pacientes. E aí os outros dois filhos dela, eu não cheguei a encontrar. Porque se eu tivesse encontrado, eu tinha falado que o outro tinha lá querendo me bater. Mas eles falaram que ela era super complicada. E pelo visto, esse menino que tava lá querendo folgar lá pro meu lado, também deve ter puxado ela na personalidade do mesmo jeitinho. Fica essa reflexão aí pra vocês, né? Essa história que eu quase apanhei. Fiquei com medo. Fiquei. Mas eu também cresci pra cima dele lá depois. Ah, você é besta, a gente também não tem paciência, tem limite. Tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar a notificação e se cuidar ao máximo. Um grande abraço. Se cuide. Tchau.